Música Aí, mais um dia, estamos indo rodar um rolê de barco, vamos lá para aquela ilha que eu tinha falado, se liga Isso aqui é a marina deles, nós estamos entrando no barquinho e vamos lá para a ilha Nós vamos para aquela ilha lá embaixo, lá embaixo, isso é da hora Daqui a pouco eu vou colocar na caixinha e não vai dar para ser escutado, mas é isso, valeu Está de camper Música 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 Aí, rapaziada, estamos indo dar a volta na ilha aqui Já chegou nessa ilha e, mano, muito louco, é Caribe, ilha do Caribe Música 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 Ó, está ventando, então não sei se vai pegar muito bem o áudio aí Música Olha isso Música 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 Muito foda, olha essa piscininha aqui, ó Muito foda Música 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 Olha que da hora Pode acordar a água O resgate do soldado Juan Ryan Mano, olha o tanto de pedrinha, aquelas pedrinhas que você se mata pra pegar no fundo do mar Aqui tem um monte, ó Eles guardam pra você poder pegar depois Um monte de pedra Ih, tem uma casa abandonada Malfedor de pinga da porra Nem é E tem um pier aqui, ó Pier Mas vamos dar a volta na ilha Pô, vamos... É, vamos pegar a madadeira lá E aí 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 Você viu rapaziada A gente joga A gente joga As pedrinhas pros peixes A gente solta as pedras lá embaixo Eles vão tudo comer A sujeirinha que tem na pedra A gente joga Vem embora da ilha Vindo embora da ilha E aí 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 Aqui no mole é muito não Calma, calma. Não, é. Vai chegar lá só um pouco. Melhor que mulher. É, melhor que mulher. Dá pra casa filmada. Fala, você quer cair? Não, pode ser. Agora é você. Tudo deu e passou tudo da lente. Agora é sucedida. Obrigado.